Para fazer o creme branco você vai precisar de uma gema de ovo, três colheres de amido de milho, meia litro de leite, um leite condensado e um creme de leite. Agora misture todos os ingredientes e mexa bem. Quando o creme já estiver assim, pode desligar o fogo. Para a massa você vai precisar de quatro colheres de manteiga e dois pacotes de bolacha. Você vai triturar a bolacha e vai misturar a manteiga até formar uma... Depois você coloca numa forma e leva ao forno por 15 minutos. Eu já coloquei o recheio branco, eu fiz um guinache misturando chocolate com creme de leite e vou jogar por cima. Depois de pronto ficou assim. Eu coloquei amendoim e um bis para enfeitar. Se você gostou dessa receita, dê um joinha aí, se inscreve no meu canal. E bom fim de ano!